Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vêm até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração. Tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ou seja, um inferno astral, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu, antes de ir para esse nosso contorno, eu acabei com uma parte da tela do nosso livro, para não trazer o mundo livro, de uma psicóloga, que é 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 uma psicóloga. E é interessante para a gente tornar amém para o nosso encontro, para depois a gente entrar na problemática sob a ótica e a espírita dos espíritos. Eu queria trazer um pouco o resultado delas e serve para todo mundo pensar, para nós todos pensávamos. Ela pede que a gente pergunte às pessoas, principalmente no encontro desse livro, se efetivamente nós amamos os parentes mais próximos. E aí, olha que coisa curiosa, muito bem, diz ela. Agora eu pergunto o seguinte, diz ela, mas vocês gostam mesmo de todos os parentes? Diferente, a questão é essa, entre amar, que é lastimadormente, para a maioria das criaturas, é uma abstenção. Amar é uma coisa assim, meio metafórica, não é? Agora, gostar não, gostar é um relacionamento do dia a dia, e ela vai ao escudo. Para isso que servem, na verdade, os aniversários, as festas de Páscoa, as festas de Natal, que não são para simplesmente aproximar. Para a gente poder falar mal um pouquinho das criadoras, porque a gente tem sido professor, definitivamente. E essa questão é que faz com que a gente abra como se a gente fosse ouvir uma conversa dentro de uma casa considerada padrão. Os irmãos e irmãs aqui não temos certeza sobre a apelação, um comentário. A gente ouve alguma coisa como, mas que será que eu fui casado em traste deste? Traste não é nenhuma mulher, hein? Se é, o homem fala com essa pedra, mas esse cara toma a vassoura, a limpeza, olha esse cara aqui, manda o tapete ali, olha. E se é, a mulher diz o seguinte, imagina, trabalhou a vida inteira, para se aposentar aos 49 anos, e faz o que? Viu que ela jogando no domingo lá, virar indo lá, não sei o que? Vem na chão doido, esse beberão, sabe, a gente nem sabe se era efetivamente ou não. E com relação aos filhos, o que a gente ouve desde quando, nesse sentido de residência, a quem será que saiu essa mulher? Aí os outros irmãos, me parecem o nome deles. E a gente ouve a resposta também, o outro dá outra coisa também. Por que? Por que que eu fui ter pais tão carentes? Todo mundo tem um pai legal, que tem aí a sua propriedade, que tem pais, e ele diz, ah, por que que eu fui ter pais tão carentes? E tem mais ainda, e falando, e resposta, e tem mais ainda. Eu não pedi pra nascer com nós. Que venemência, que ele afirma uma coisa dessa aí, né? E vai ainda, parece um técnico de futebol brasileiro aí. Vocês vão ter que me alertar. Por que que a gente fez essa cena, que parece patética, mas que não é uma cópia? Não é necessário, não é necessário? Ou de uma maneira, ou de outra, não é necessário. Por que que a gente trouxe a baila dessa cena? Porque a impressão que fica, na análise dos participantes de uma cena dessa, na vida real, a impressão que fica, é de que a família, aquela reunião familiar, ocorreu por acaso. Não é legal, quem saiu essa pessoa? Como é que eu fui casado? Como se tudo fosse um incidente. Mas, com isso, fosse um acidente. E dá a impressão que as pessoas entendem que a instituição, aquela reunião, ocorreu pelo acaso. Gente, o que é o acaso? Essa palavra, já diz absolutamente tudo. Há negação. Desde o Pedro Pedro, que o Matinho também veio assim, dessa maneira. É negação. E caso venha a realidade de, aqui definitivamente, de causa. Então, é a negação de causa. É a inexistência de causa. Como se fosse, na verdade, algo que aconteceu fortuitamente na vida das crianças. E tudo que os espíritos nos pedem, tudo. Em termos de análise, em frente ao fato do crânio, da análise, do núcleo familiar, tudo que eles nos pedem, a gente propõe a causa. É. Não há efeitos sem causa. É um princípio que é filosófico. Ele é científico também. E, portanto, ele é espírito. Os espíritos deixaram muito claro para nós. Muito claro. É que nós deveríamos, com a recomendação de Jesus, a gente deveria se amar. Nós deveríamos nos amar. Porém, os espíritos se suplementaram. Mas é preciso instruir-se. E aí, até o catéter perguntou, mas por que instruir tem primeiro o que amar? E a resposta é claríssima. Se nós não soubermos, ou se não soubermos, olha o verbo saber, conhecer. Não é o verbo entender, achar, né? Se nós não soubermos por que amar, a gente não teria condição de fazê-lo de maneira eficaz. E por que nós estamos levando isso? Porque é para nós contrariarmos esse achismo que as pessoas acham que o núcleo familiar aconteceu em outra casa. E os espíritos nos dizem que nós procurávamos a causa de uma cópia, uma superstição linguística, é achar, saber efetivamente. Achar é, eu quero dizer, é procurar. Não é achar e pensar e entender isso, não. Aliás, Emmanuel nos disse várias vezes, Ah, que maravilha, eu não preciso mais crer. E a gente fica até um pouco mais ré. Emmanuel dizendo isso, não precisamos mais crer. Ele disse, mas sim, saber. É isso. E é o que nós devemos fazer na análise dos lados da família. Afinal de contas, afinal de contas, há uma afirmação que nós devemos estar a fujar um pouco de que a família é de origem divina. É fácil de ser isso, não é? Ah, a família é de origem divina. Mas não passa na minha frente. Eu não gosto de fulano e fulana, da maneira de se desistir, da maneira de conversar. Então, como é que a gente vai falar de origem divina? Mas não é esse o conceito. O que as pessoas acham, como é que as outras outras, o conceito. O conceito familiar. Ele é de origem divina, porque a família é, na verdade, composta de individualidades. É composta de criaturas. Criaturas individuais ou individuais. Não há como a criatura, nem nesse contexto que nós estamos aqui reunindo, nem no contexto de unidade, iguais. Não. Cada um é uma individualidade. Feita para progredir indefinitamente. Eu gosto muito dessa palavra. Indefinitamente. Que é indefinível e para todo o sempre. É o mesmo, está cometido pela mesma palavra. Criar uma criatura simples, de compreensão de vida na hora de saber, para evoluir, para todo o sempre. Então, se nós somos criatura, nós somos a expressão do Criador. Levamos a marca de bondade e de justiça do Criador. E alguém vai dizer assim, pra gente não é nem bom e injusto. Porém, o estágio em que a gente se encontra, pode até não ser aquilo não. Porque nós somos dotados de livre-arbítrio, alcançamos a ter o livre-arbítrio e a gente decide aquilo que quer ser. Vou repetir, irmão. O livre-arbítrio é a possibilidade de nós fazermos o que nós fizermos. E reconhecemos as consequências. Os efeitos, a causa das nossas ações públicas, consequências que nós vamos fazer. Mas ele vai poeticamente mais adiante, muito mais convívio do que isso. Ele diz o seguinte, o livre-arbítrio é a possibilidade de que a criatura dos outros lados. Nós teremos de ter criado uma ladeira de estrelas ou uma viela de plantas. Isso é fruto da decisão chamada a verdade. Vontade de emitir o conceito dessa campiaça. Nós bem entendemos. Mas voltamos ao assunto. Se nós somos criaturas e individualidade, significa que cada um de nós é um, efetivamente. Nós podemos até ser parecidos. Podemos ter alguém aqui parecido com um outro. Irmãos, filhos, gênero e mora não está a ser parecido, né? Cada um nasceu mesmo, mas isso é lógico. Mais parecido, mas igual, não. Cada um de nós está dedicado a um estágio de concentração, de crescimento, de evolução. Ou seja, moral, ou igual, de maneira diferenciada. Em estágio diferenciado. Por que para progredir, para você. Cada um de nós progrede e evolui. Cada um da sua maneira. Ao seu modo. Consumante os seus desejos, a sua maneira de você. E, felizmente, felizmente, cada um de nós se é criado para evoluir para todo o sempre. Nós temos que ter, logicamente, daí a racionalidade da doutrina espírita. Ou da doutrina dos espíritos. É de que nós precisamos de múltiplas. Múltiplas, como o infundável ou desconhecido, inclusive, de nós. Suposto dos homens desconhecidos. De vidas sucessivas. Para poder ir se arrepessoando. Isso se chama, na verdade, reencarnação. Eu fico preocupado, não é aqui. Fico preocupado. Preocupado lá fora. Falar em reencarnação. Parece que essa palavra está muito cara nas pessoas. A gente fala, você acredita em reencarnação? O que é que é satanás? Salavango, eu vou gravar outra vez. A pessoa fica recriada. Aí a gente fala, mas você não se acredita a uma criatura? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Imortal. Sou eu. Porque é a essência da criatura que se identifica. E que é religiosa, ou pelo menos espiritualista. Ela se sabe. Aí passou uma telemista, que acha uma criatura. Só que não pode ir mais um diante que parece assim. Essa criatura é a essência dele. Entender que ele é imortal. Só que ele acha que ele é imortal daqui para frente. Opa! Eu não vou morrer mais. E aí a gente é obrigado a dizer, mas para chegar no estágio e ser a individualidade que nós somos criatura única no contexto geral. Principalmente no núcleo pequeno, que é o jovem familiar. A gente precisa já. Já havia morrido desde muito tempo. Desde muito lá de trás. E nesse sentido, a lei que permite a criatura evidenciar as existências. Aparar, modificar, lapidar. E as pessoas devem incidir em novos erros. É a precessão, na verdade, da existência nossa em espírito. No nosso plano. No nosso plano, na verdade, nós espíritos. Criados pelo Criador. E essa... Quando a gente pergunta para o materialista de que você é, não pergunta quem. O que ele responde? Eu sou Gabriel. A Joana Guilhermina. Agora, pelo do que você é, ele fica sem sair e diz, eu sou criatura. Só responder que é Criador, já pressuponha a existência de ser fruto de um Criador. Da outra vez, eu fiz uma brincadeira e vou intermedir até a revidida. A gente fala Criador para evitar a fecha do nome que você vê. Porque a gente chama de Deus. A palavra, a palavra de Deus, que era uma nova missão. Porque há seitas, religiões e filosofias que se referem ao Criador, que não chamam de Deus. Estou falando lá de tradução. Estou falando de nomes mesmo. Tem gente que chama a verdade de Allah, Jehoá, Forri, Foto Divino. Lá, a pessoa da maçonaria ali perto do Supremo. Lá na Índia, de Brahma. Um pouquinho perto do Jehová. Eu chamo desse que me dá de aula. Um lugar de vida. Brincadeira à parte. Somos a letrada de a Criatura do Criador. E como individualidade, nós vamos nos unir por uma lei divina. A lei divina quer permitir o encarne. Permitir a existência de uma vida no mundo material. Não. Aí eles aí. Enquanto nós vamos ver outras três que atuam, um exercício da instituição da família, que tocam de origem divino. Mas por que que então seja de origem divino? Então, acontecem esses mares que a gente disse. Existem mares que precisamos analisar. Todas as causas, não tem isso? Mas as relações humanas, as relações humanas, se unem, fruto de decisões do mundo individual, se unem criaturas afetos e desafetos. Porque nem todo mundo é afeto como a gente era, não é? Agora mesmo. Afeto, João, existe isso aí. Mas você gosta mesmo? A gente tem o direito de ter empatia gênero, porque simpatia e antipatia são espécies. A gente tem o direito de ter simpatias e ter antipatias. Ou gerar antipatias. Porque a gente é meio vítima. Ah, ninguém gosta de mim. Não é verdade. Não precisa fazer. Nós somos um antipático e não uma vítima. Então, são reunidos, na verdade. Em grupos, inicialmente familiares, depois pode ser escolhido para grupos sociais, e até nacionais, e criaturas afetos e desafetos. Por que essa filha toda se teoconica? Pela identidade de rostos, de caracteres, de tendências, boas e comunidades. Boas e mais. Então, eu faço uma pergunta só para a gente fazer uma analogia. Nós nos reunimos com inimigos. Sabidamente, alguém que se diz nosso inimigo, a gente se preocupa com ele. Aí vem os espíritos e dizem, Amar os inimigos. Nossa, isso é um cara que quer ter atenção. A essência que Jesus diz. E a gente leva o pé da letra para amar o inimigo, encontra um suposto inimigo, um dito inimigo. E a gente vai então, achando que está resolvendo isso. Então vai lá e dá um abraço nele. O que que acontece? Toma uma borrachada. Ele entrou. Ele entrou. Nós não vamos, na verdade, nos enturmar com criaturas, que efetivamente vão dizer. Nós vamos nos enturmar com criaturas que pensam da nossa maneira, ainda que seja de uma maneira, ou de maneira, a ficar dentro do âmbito da lei natural. mal ao peso do cavaleiro, mal ao peso do cavaleiro, que seria uma recolgação da lei natural. Isso é essência. Mas os espíritos deixaram lá, cadernos. Ele colocou toda a essência filosófica nisso, perguntando inclusive aos espíritos o que era o mal, e os espíritos responderam o que era o bem. Porquanto o bem, ela está em conformidade com a lei natural. Mas nós somos criaturas. do criador, do criador, do criador é o agente, o outorgante da lei natural. É. A expressão criadora é a lei natural. Então, significa que nós temos, intrinsecamente, gravado em nosso bem. É isso. Agora, é evidente. Em estágios de decisão, da chamada voluntária, da vontade, a gente decide aquilo que quer fazer, aquilo que quer ser. Mas, falando de males, dos males que ocorrem, essas brincadeiras que a gente fez, de discussão da vida, que a gente teatralizou, só para poder exemplificar, esses males, na verdade, são categorizados. Não são só esses males de relacionamento. Os males de natureza física também, e os de natureza espiritual também, de natureza sentimental também, de natureza social também. Ou seja, todos os males são categorizados como males atuais. E males de causas, de causas atuais, e de causas demoras. No convívio familiar, as causas atuais não são, se houve a amargada das criaturas, que provocam a deficiência, desconfiança, de parte a parte, a transigência, como a gente falou do filho, pai reclamando do filho, a transigência de filhos, os pais querem que ele seja aquilo que ele acha que ele deveria ser. Aliás, parênteses no Brasil, a gente tem que ter 150 milhões de engenheiros focados no Médicos da vida. E quem quer que a nossa criatura, nosso filho, seja uma realidade no mundo humilde, trabalha na boca, com uma coisa curiosa, querer, ao lado da construção, ele também faz querer. E a transigência, nesse período, provoca várias de conflitos atuais, que são geradas naquele instante, ou seja, naquele momento da existência, da vivência das criaturas. As reclamações, não os tais, eu repito, não tem nada para vocês. Conosco, sim, eu vou falar com vocês, de reclamação da comida, na casa, na sujeira da limpeza, da luz, e a atitude da maneira de vestir. Essas coisas se geram. É um movimento que é diário. Veja, mas nada a tom de se distanciar um dos outros. e, inclusive, a separação efetiva. Então, ele falou, o sexo, o nosso filho, o Romano, fala muito bem antes da equidade, do divórcio. Ele sabe que o divórcio é qualquer tipo de separação. Seja o divórcio legal, seja a simples separação que ele é transunido, ele diz que ele será um enérgico ou de um enérgico e circunstâncias de relacionamento atual. Ou seja, naquele instante que está sendo diferenciado na família. ele poderá ser um enérgico ou tipo de eficaz. Necessário. Sabe que circunstância? Se o relacionamento em conflito gerar, na verdade, suicídio ou homicídio ou a procura. É que cada um plantar o que hábito em outra hora. Segundo, também. E não ficar com aquela impressão espiriteira. é que nós as escritas também ficamos de vez em quando uma apoteose mental, né? Não ficar com aquela impressão. Não, 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 não. Mas eu tenho acertado hoje, um dia, mas qualquer outra. É bom, é possível. mas não é determinar isso com isso. Não, é encontrar de qualquer maneira. A menos que haja decisão deliberada de criaturas de criação justa. que é uma coisa que é coisa já muito mais cerebrita, muito mais simpática, muito mais clara, muito mais parecista e que alguém efetivamente reconhece. Eu preciso vou tentar convencer toda a criatura que nós vivemos juntos. Me interessa que o povo, esse povo diverso como marido e mulher, como pai e filho, como coisa, como algum parente. Esses são marcas atuais, calças atuais. Mas existem causas remotas. Causas de antes. As pessoas que vivem indignadas e terem um grupo familiar ou bem que não compreendem desde criança, desde pequeno, já há um certo conflito. Ou para uma criança ou para uma criança com uma certa aderção, uma relação a isso. Não falta uma relação a sua sociedade, uma relação a um tiro de irmão mesmo desse tipo. Que é uma versão. E nisso não tem explicação. Não é que a gente pode explicar. O que Carlos atual foi? Só se alguém entrou um talento no bebê, ficou, apareceu. Até um animal fica assim, quando a gente ralha um animal, um animal inferior, um animal superior. Mas, de uma maneira geral, se não há nenhuma causa conhecida atual, ela tem que estar em um lugar. Porque a dor é feita, mas quando a dor não há efeitos em causa. É filosóficamente colocado nisso. A dor da consequência corresponde à atitude ao anterior. Então, existem fatos da realidade pertencia ao passado. E não é por essa razão que a gente vai ter a ideia de escravo puxar. Irmãos, não fica escravo puxando. Eu vou lá fazer terapia de minhas passagens. Você vai procurar uma doença assim. Agora, vai descobrir o que foi? Ah, eu vou ler mão, ler carta para jogar busos. Ah, 1.000 coisas aí, vai descobrir o que foi. Chico dizia, não é o seguinte, eles vão descobrir cada coisa que eles fizeram. É curioso, como lá nas criaturas, uns foram conde em França, outros foram vice-reitor, outros foram, assim, generais, diminuírem, quando viraram a reina cura, acho que eram do teu lado, mas é claro, é óbvio que as atitudes mais humildes de participação eram a maioria de nós, que é e é óbvio que é. Nós somos, atualmente, mais de 7 bilhões de criaturas, quase não somos, 7 bilhões de criaturas da terra, dá para ter tudo reis, dá para o bom de tudo, eu vejo, diz como? A maioria de nós não é da própria boca, não é da maior, 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 não é da maior. Mas então, quando nós temos questões, que não tem uma explicação imediata, incompreensível, E a gente tem que achar a causa que ela existe Um irmão com um livrão na parte Olha o tamanho do livrinho Por que tu diz que é um livrão na parte? Porque ele só não trabalha na vida Porque ele trata de coisas tão extraordinárias Ele se chama leis de amor Ele trata de coisas muito simples da vida Causas espirituais das doenças Paredes de filiação Tem tudo a ver com o nosso gênero hoje Escolha social e emocional Divórcio, suicídio, amor, concessão, consequências do passado Tratamento das doenças de espiritismo e regriscão Olha só Nesse livrinho aqui Que é composto de perguntas Que foram formuladas por espíritas Daqui do Estado de São Paulo Para o Caio de São Chico E o irmão respondeu Então vamos procurar uma coisa da família Aqui para ver como é que foi Ele começa pelos pais Pai 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 Você vai fazer uma quebra, não vai dar nada de se vestir, ele se vestir, não vai ter sido uma máquina de se vendendo aí, não vai ser esse, essa é a parte básica. Só fica na verdade, fazendo o conflito de homéstica se impondo, que foram aqueles anteriores dos pais da história. Fazer uma observação, ele não fala muito alemão, é isso, ele diz quase sempre, razoavelmente, deve ser, porque não é uma grande geral, é uma incidência muito acentuada, quase sempre é disposta a dizer aqui. Os pais dispóticos de hoje são aqueles filhos do passado e cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Livro, lei de ação, criação, mas o livro é assunção. A criatura não é que estive, é a língua, é a função. E o filho rebelde? Já está descendo esse calor, né? E o filho rebelde? A gente me pergunta quem é. O filho rebelde e vicioso é o irmão que apojamos um dia a intemperança, a intemperança e a delimência. A ideia é geral, mas a ideia é geral, só que não tiveram. A maioridade é que vão dar para ele, vou dar aquele chão para ele, ou vou sugerir aquele chão. Isso é o que ele tem interesse. Nesse momento de prova, ele tem que aprender o que é o mal, coisas desse tipo. Muito bem, e a filha desativada? A filha é mentira dos despegamentos do coração, mas, às vezes, era jovem e, num outro tempo, induzimos ao desequilíbrio, era crueldade. E hoje, está lá, no nosso lado. Esse aqui é popular para os meus irmãos, companheiros, e o marido de Israel. O marido de Israel, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que é princípio. Temos na deserção com os próprios exemplos religiosos. Olha só. A gente é uma esposa da encarnação, ele deserta todos os deveres conjugais que nós estamos passando. Então, aqui deveria, enviando uma margagem para eles, os deveres de reciprocidade das criaturas. E joga as criaturas num conflito de separação total, inviabilizando o convívio. Faz uma outra encarnação, vem para uma nova lei, que é uma coisa que fica nesse convívio aqui. E a esposa desorientada? Diz o que pergunta ele. A companhia era desorientada pelos amar e o sentimento. É a mulher que vem nos crescendo, se torna a ela, obrigando-a a desvalar no poço da procura. Quando não morreu já no nosso passado nisso, e que havia descortismo extraordinário do chamado machismo, é enorme. Em toda a sociedade, no planeta Terra. Especialmente nos países novos do todo mundo. Aqui é em nós que ocorremos mais nisso. Mas isso não é só coisa ruim. E agora eu falo também de coisa boa. Olha só, e os parentes abnegados? Essa é uma ótima pra gente. Os parentes abnegados, em que nos exploramos, são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do inimigo. O entendimento, proviciando-nos do reconforto e da segurança nesse problema. Quando falamos há pouco, repetindo os amigos individuais, que se reúnem na verdade nos afetos e afetos. Os afetos na verdade, com identidade de rosto, de tendência, de caráter, de compromisso, vem, vou repetir a palavra, se compromisso na vida, para a encarnação, até mesmo como missionário. Não do jeito que a gente entende, entre os termos de televisão. Missionário é uma missão específica. É levar o resto da criatura. Esse é o empreendimento. Esse é o objetivo da família. De levar a cabo o povo. E receber muitas das vezes desafetos. E as criaturas unidas têm a atenção pelo compromisso. Percebem muitos desafetos. para poder fazer o que aquela criatura reviva a linha do progresso. E eu gostaria de, para a gente deixar de falar no nosso livro Emmanuel, esse livrão aqui maravilhoso, é um encerramento de trás para diante. Porque é a primeira questão, mas eu puxei o outro fim para colar. O que precisamos para vencer na luta do mês? A palavra luta, vocês perceberam? Ela tem uma conotação de que demanda esforço, compreensão, perdão, transigência. Então, demanda. Depende ou demanda. Que precisamos para vencer na luta da luta do mês? Demanda dizendo, Devemos ter vestidos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom manho e humildade. Afim de aprender e vencer na luta do mês. No mundo, o lar é a primeira escolha da reabilitação e do ajuste. Fácil não? Paciência, amor, compreensão, devotamento, bom manho e humildade. Se nós passarmos por um desses caminhos aqui, dessa playa de caminhos, a gente já estará inserindo na nossa economia espiritual vantagens para evidenciar um bom, um equilíbrio no nosso lar, e plantar para a área de caminhos no futuro. A menos que a gente padeça de algo que eu ouso chamar pessoalmente não tem um espírito nenhum. Se for alguém que esse espírito inspirou, eu não ouvi, mas sei o que poderia inspirar. Inspirar é a saudade corrente, é dizer para a gente. É, na verdade, para nós dizermos aquilo. Para repetirmos o que nós somos do dia a dia e avaliarmos as nossas atitudes no nosso dia a dia é para não padecer de algo chamado Síndrome de Gabriela. Vocês entendem como é a Gabriela? A Gabriela, que não é a Gabriela, é o meu livro do Jorge Arnaldo, é que não é uma televisão de fé, é a roupa dentro da minha vida. A Gabriela, a gente não tem nada que padecer da Síndrome de Gabriela. Como é que é isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. É assim que a gente vai plantar com nós em termos de reunião com a família. Uma melhoria de uma criatura em que somos nós. A mais importante criatura do universo sabe quem é? Nós. Cada um de nós. Para nós. Haja vista e nós temos que ter a vista completa para a nossa melhoria, para a nossa notificação. melhorar e glorificar, gente, não é ficar com um paladreço, não é ficar medelífico, não. Não é ficar com um... forçar atitudes teatrais. Se a gente é gritando, desabrindo de gestos, assim é, assim que é, essa é a informação. Agora, o que é que a gente anda? Eu ficar com o meu orçamento, né? Nos veículos irmãos, é trazeira. O que é isso? A gente não é assim. O que é preciso é se conscientizar, né? É filtrar a verdade aliada realizando a nossa criatura. Claro. Preciso ter dúvidas doces. Criaturas, a verdade é falhas. E deve continuar. Assim mesmo, sempre, cada vez mais. Com outras não são. Mas tem que colocar dentro do coração. A afinidade e a doçura. A doçura, o emocionamento, é crescer a coisa. Nós dissemos, tirando o lado do livro dos Espíritos, que leis. Já tínhamos a lei da reencarnação, a lei da sucessividade de vidas para o progresso. Mas há outras leis que tornam o Espírito da família de lei divina. Futuramente, a lei de sociedade. Essas leis que nós vamos referir, são leis divinas de natureza moral. E a gente encontra as leis morais na última parte, no livro dos Espíritos. É uma maneira extraordinária. Um mesmo, definitiva. O livro dos Espíritos é um livro de testes. E depois de quando existam testes, testes foram desenvolvidos nas obras seguintes. Isso é um livro de testes, que foram desenvolvidos nas obras seguintes. As criaturas não são filhos do corpo físico dos seus pais. As criaturas, na verdade, têm relações intensas de ideias e ideais, que são de antes, durante e depois das embarcações. Olha só que maravilha de qualquer questão definitiva. Mas voltemos lá. A lei de sociedade. Lá no livro dos Espíritos, o livro era para não cometer um livro justíssimo. O texto maravilhoso. Lá diz o seguinte, na questão 774 do livro dos Espíritos. Recombinado que vocês vão conferir lá em casa da sociedade. Podem na minha lei. Recombinado também que ninguém não for ver quem falar. Eu não vou ler nada disso, não. O que vai ser que a gente tem a armação. Então, volta na próxima. A gente conversar. Então, diz o seguinte, os criantes, as ligações sociais, são necessárias ao Congresso. E as ligações de maneira, fortalecem os laços sociais. Que Deus, que os homens, aprendessem a arrastar com nós. Olha a lei do Congresso. A lei do Congresso. A lei do Congresso. A lei do Congresso. E para fazer progredir das criaturas, eles precisam viver. Viver constantemente. Viver, nascer, morrer e reviver. Esse é um princípio que eu disse. Maravilhoso para lá no futuro do nosso café, diário de perguntas extraordinárias, de conceitos extraordinários e de solidariedade. Mas não é só isso. Para nascer, e morrer, e nascer, e renascer, é preciso, na verdade, desculpe, é preciso nascer. E, portanto, para isso, é preciso haver a reprodução, é fixar, fixar os elementos da criatura fisiológica, a raça ficar fixada, a ver depoação da espécie, e, ao mesmo tempo, propiciar, fala-se, na lei do Congresso, em termos de reencarnação, propiciar a vilda de mal das criaturas. O Instituto da Família tem essa provocação, de fazer se despedir em si, na matéria, e, ao mesmo tempo, propicia a elas que venham reencarnar, e não vão, na verdade, queimar o fogo rebelde, ou coisas desse tipo, nem, na verdade, para progredir. E, sobretudo, como disse, na verdade, o Espírito que deixou em peça, no sobredo dos Espíritos, este é, Deus que viu, na verdade, os homens se atendessem a se amar com o irmão do lado, os homens a criatura do Criador. Então, a lei definitiva que se estabelece, é a lei do amor. Opa! Viu? Todas as leis à disposição das criaturas. E, aí, vem alguém e diz, não, eu sou ninguém, eu sou importante na sua encarnação, Deus me esqueceu. Imagina, a literatura em modo caulo, não é pouco isso, gente? Ah, viu? Extraordinário. Então, vamos fechar, vamos arreglar, você vai sofrer uma página, você sabe, acelera? Porque senão tem que carregar. A literatura em espírito é uma das maiores que existe. é, o conhecimento humano é um servidor do irmão. Então, eu quero a página para trazer um carinho de livros aqui, né? Chama Aflições. E o livro se chama Melhoras, não é verdade? Então, vamos lá. Se pretendes conquistar a bênção do amor na vida, não prendas, alma querida, o coração de ninguém. O amor é assim como o rio, que tanta grandeza inserda. Ele, o irmão. A irmã é a terra, um mundo se fazendo bem. Se a terra prendesse o rio, ele é um pântano perfeito. Se o rio largasse o rio, ele se deserta a reinar. Mas, se um apoia o outro, trabalhando livremente, forma uma grande corrente que se demorra no mar. Nessa linha, as atenções, sobre o respeito profundo que devemos dar ao mundo, aos que amamos, Deus e Deus, são sempre provas em mudança, em constante primavera, a luz divina que espera mais luz nas luzes de Deus. Boa família! Senhor Jesus, mais uma vez buscamos, Mestre amigo, que possamos colocar a nossa fé na condição que ela brilhe, não entre os homens e as honras da humanidade, mas que ela possa aquecer os corações do que eles te sofrem. Que a nossa fé possa ser raciocinada e sinta aquilo que pode fazer o que deve deixar de fazer. Senhor, caminhe os nossos passos, encaminhe os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, nas escolhas daquilo que possam ser as melhores para o nosso semelhante. seja, Mestre amigo, o farol de nossas vidas e acompanhe-nos para que possamos ter sentido não daquilo que queremos ser, mas daquilo que somos, não daquilo que desejamos fazer, mas do que podemos fazer, mas que nós possamos ser atuantes e não recalcitarem nossos erros. ser conosco, Mestre, na caminhada, hoje, agora e sempre. para que possamos ser atuantes.